Fala, guerreiros e guerreiras! Você está estudando para um concurso militar e já está pensando em fazer curso operacional, não é mesmo? Você já quer ser comandos, guerra na selva, forças especiais, paraquedista, caçador, montanha, você quer ser da PE, você já quer ser o diabo a quatro, mas ainda está estudando para um concurso militar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, você tem que manter o foco na sua preparação. Estudar português, matemática, história, geografia, aquilo que cai no seu concurso é o que vai fazer você ser aprovado. Não adianta nada você passar o dia inteiro pesquisando sobre comandos, forças especiais, guerra na selva e não ser aprovado no concurso, tá bom? Então, dito isso, eu falei para você sobre preparação física, não falei? Então, isso é algo que você já pode ter em mente que vai te ajudar lá na frente quando você quiser fazer um concurso operacional, um curso operacional ou um estágio operacional. Por quê? Se você está treinando, se você é um concurseiro agora e você está treinando a sua carcaça, isso vai te ajudar lá na frente quando você quiser fazer um curso operacional, tá? Então, desde candidato, tenha em mente que a sua ferramenta de trabalho é o seu corpo, é o seu armamento, é o seu equipamento. Então, mantenha o seu corpo, armamento e equipamento em condições. É uma lei da guerra na selva. Então, a partir do momento que você leva isso em consideração e você treina, flexão, barra, corrida, se mantém ígido, isso vai te ajudar para o resto da vida, tá? Inclusive, quando você quiser fazer um curso operacional. E na escola de formação, quando você estiver lá na ESA, na EA, na AMAN, da mesma forma. Da mesma forma. Então, mantenha o seu corpo afiado, vamos dizer assim, né? Mantenha o seu TAF sempre em dia. Por quê? Engana-se quem pensa que não tem aluno, não tem cadete que está um pouquinho fora de forma, não. Tem sim. Tem cara que passa cinco anos na SpaceX e na AMAN sofrendo para passar no TAF. Tá? Inclusive, tem cara que reprova lá no TAF, tá? Nos testes de aptidão física. Então, se você quer, se você já pensa lá na frente fazer um curso operacional, primeira coisa, primeiro foca no concurso. Porém, lembre-se, o seu corpo é fundamental. Então, treina corrida, treina aquilo que é aplicado no TAF. Procura fazer um trabalho de fortalecimento, isso vai te ajudar pra caramba. Lembre-se que o seu corpo, o seu armamento e o seu equipamento são os seus instrumentos de trabalho. Uma segunda coisa muito importante também é treinar de forma específica. Você, candidato, não precisa fazer isso ainda. Você precisa continuar treinando para o teste físico do seu concurso. No Elite 1000, a gente ajuda os nossos alunos nessa parte também. A gente auxilia os nossos alunos a se prepararem desde o sedentarismo até chegar no nível do TAF. A gente tem aulas e orientações dentro dos nossos cursos para os nossos alunos. Então, quando você ingressar em uma escola de formação, é importante que você busque fazer alguns treinamentos específicos. Por exemplo, quando eu estava lá no meu terceiro ano da AMAM, que eu ia fazer o curso básico paraquedista, alguns meses antes do curso, eu comecei a fazer trabalho de fortalecimento de perna, fortalecimento de lombar, fortalecimento de ombro, porque são músculos, são grupos musculares muito cobrados, muito forçados, durante o curso básico paraquedista, principalmente na primeira fase. No quarto ano da AMAM, vários colegas meus foram fazer o Guerra na Selva. E aí eles já começaram a treinar flutuação, a treinar marcha, fazer treinos específicos para a atividade que eles iriam realizar lá no Guerra na Selva. E eu, apesar de não ter feito o Guerra na Selva durante o quarto ano da AMAM, eu fiz como aspirante, assim que eu cheguei na tropa. Então, eu já treinava no quarto ano da AMAM, flutuação armado, flutuação com fuzil, nada operacional, fiz algumas marchas, para que eu já chegasse na tropa em condições de realizar o curso. Então, fazer esses treinos específicos é fundamental. E como você vai saber o que é específico ou não? Principalmente conversando com pessoas que já fizeram aquele curso. Então, a gente tinha na AMAM contato com guerreiros de selva, com paraquedistas, com pessoas que já fizeram esses cursos e pagavam um bisu para a gente. Cadetes, inclusive, mais antigos, do quarto ano, pagavam um bisu para a gente que estava no terceiro ano e ia fazer o PQD. Então, no momento certo, lembre-se, é importante que você faça esses treinamentos específicos. Não é para você agora, candidato, já ir pegar e treinar flutuação, já comprar uma farda e treinar marcha com a mochila pesada. Não! Isso ainda não é objetivo para você. O seu objetivo, nesse momento, como eu falei, é se preparar para um concurso militar na parte intelectual e na parte do seu treinamento físico voltado para o TAF. A gente te ajuda nisso no Elite 1000, tá? A gente tanto te ajuda para o exame intelectual, quanto para a parte de treinamento físico, tá bom? Mas, quando chegar o momento certo, você vai saber, lembre-se disso que eu estou te falando. Fazer um treinamento específico é fundamental. E o terceiro bisu aqui para você que quer ser um cara muito operacional lá na frente, que a gente quer zerar os custos do exército, né? É você se dedicar aos exercícios do campo, exercícios de campo que você tem durante a sua formação. Então, na ESA, na SPSEX, na AMAM, principalmente, você vai ter muitas atividades de campo, principalmente se você for para uma arma, tá? Infantaria, cavalaria, engenharia, principalmente essas, você tem muitas atividades de campo. Você vai ter muitos exercícios no terreno. E nesses exercícios, você tem que se dedicar, porque não acha que você vai ser um cadete ou um aluno ruim no campo durante a sua formação e quando você chegar lá no Guerra na Selva, no Comandos, no PQD, você vai ser um Wuhan. Não. Você vai ser, basicamente, muito parecido com o que você era nos exercícios no terreno durante a sua formação. Então, se dedique nesses exercícios. E o que você pode fazer para se dedicar? Ter um condicionamento físico vai te ajudar muito, mais uma vez, porque você tendo um bom condicionamento físico, você vai ter, normalmente, mais facilidade nas atividades militares que são, eminentemente, físicas, tá? Outra coisa, você preparar bem o seu material, ter uma boa mochila, ter um bom equipamento que não te machuca, preparar bem os seus kits, tá? Então, tudo isso, no momento certo, você vai guardar essas informações que eu estou te dando, tudo isso é importante para que você tenha um bom desempenho no campo. Terceira coisa, você tem que ser um cara que ajuda as pessoas, não é aquele cara de desunidão que só quer saber de você, né? Inclusive, quem lê o meu livro aí sabe que eu conto algumas histórias do campo que nós tivemos lá na SpaceX, e o cara que é desunido, ele é um cara que, assim, ninguém quer estar perto dele, né? Aquele cara que só pensa nele, aquele cara egoísta. Então, você não pode ser uma pessoa assim. Se dedique nos exercícios do terreno, no terreno que você fizer durante a formação, tenha um bom condicionamento físico, treine de forma específica, no momento correto, que, naturalmente, a sua aptidão para atividades militares vai ser mostrada, e lá na frente, quando você tiver a oportunidade de fazer um curso operacional, você vai se dar muito bem, vai garantir o seu brevê, tá? Então, algumas dicas aqui para você aplicar no momento certo na sua vida, beleza? Espero que esse vídeo tenha sido legal, importante para você. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, e não esquece de se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!